Governo Bolsonaro reduziu em 90% a verba destinada ao enfrentamento da violência contra a mulher desde 2020. A informação foi divulgada em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Enquanto reduz os recursos, o presidente da República e candidato à reeleição tenta conquistar o voto feminino ao divulgar as ações a favor das mulheres realizadas nos últimos três anos. A reportagem é de Júlia Pereira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, cortou em 90% a verba destinada ao enfrentamento da violência contra a mulher durante o seu mandato. A informação foi divulgada em reportagem do jornal Folha de São Paulo, com base em dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O dinheiro é usado nas unidades da Casa da Mulher Brasileira e nos Centros de Atendimento às Mulheres, que prestam serviços de saúde e assistência às vítimas da violência doméstica, além de financiar programas e campanhas de combate a este crime. Em 2020, o montante remetido à pasta para a proteção das mulheres era de R$ 100,7 milhões. Em 2021, caiu para R$ 30,6 milhões. Neste ano, sobraram R$ 9,1 milhões. Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres e da Sempre Viva, organização feminista, avalia o corte das verbas como mais uma demonstração de como o governo Bolsonaro vê e trata a violência contra a mulher no país. O pensamento reacionário, misógino do Bolsonaro e de todos que estão nesse mandato, nesse governo, é de que as mulheres são uma sub-raça, são sub-seres e que estão a serviço dos homens e, portanto, podem estar à disposição deles, tanto para a violência sexual, quanto para os serviços domésticos de cuidados. Esse governo vê as mulheres como seres desprezíveis, dispensáveis na sociedade. Então, nenhum respeito, nenhuma consideração e menos ainda política pública que ampare essa parcela da sociedade que sustenta, na verdade, a economia que sustenta o Brasil caminhando. Para 2023, os recursos destinados ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos devem subir um pouco e chegar aos R$ 17,2 milhões, mas ainda com queda de 83% em comparação a 2020, segundo a proposta de orçamento entregue pelo governo federal ao Congresso. A redução dos recursos poderá resultar ainda na paralisação do Ligue 180, canal da pasta que recebe, analisa e encaminha denúncias de violações contra a mulher, além de disseminar informações sobre o assunto. O serviço, que funciona 24 horas por dia no Brasil e em outros 16 países, precisa de R$ 30 milhões por ano para funcionar, mas a proposta do governo Bolsonaro é de repassar somente R$ 3 milhões no ano que vem. Para Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Nacional, o corte terá que ser revisto para garantir os valores necessários das políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. No período em que houve a redução das verbas, o país teve 2.451 vítimas de feminicídio e mais de 100 mil casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Vai ter que se rever, vai ter que se abrir esse orçamento e fazer um debate. O novo governo vai ter que fazer um debate, primeiro com a sociedade, para envolver o próprio Congresso Nacional e readequar para que a gente consiga, primeiro, garantir a segurança para as mulheres, depois matar a fome e atender as pessoas que perderam mulheres, sejam mães, sejam irmãs, sejam companheiras, sejam filhas, sejam primas, que perderam pessoas durante a pandemia, perderam muitas vezes a forma de sobrevivência. Então, provavelmente, o novo governo vai ter que rever, jogar esse orçamento no lixo, fazer um debate com a sociedade e apertar o Congresso. Ao mesmo tempo em que reduz as verbas destinadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, o presidente da República, candidato à reeleição, tem tentado conquistar o voto feminino ao destacar em sua campanha as ações realizadas a favor desse público em seu governo. Mas a integrante da Marcha Mundial das Mulheres e da Sempre Viva Organização Feminista, Maria Fernanda Marcelino, lembra que muitas dessas propostas foram rejeitadas por Bolsonaro antes de entrar em vigor. Exemplo disso é um projeto de lei sancionado em março, que propõe a distribuição gratuita de absorventes íntimos a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social, como estudantes carentes e presidiárias. Após ter sido aprovado pela Câmara e pelo Senado em setembro do ano passado, o PL foi barrado por Bolsonaro no mês seguinte. Coube ao Congresso Nacional derrubar o veto para que a medida passasse a valer. Por mais aviltante que sejam as notícias, as mentiras, as distorções, as apropriações que esse governo faz, nada é surpresa para a gente. Tudo é a demonstração concreta do que ele prometeu fazer e tenta levar a cabo, que é desregulamentar o trabalho, que é manter as mulheres a serviço dos homens e do lucro. Então, assim, não tem nenhuma novidade, apesar do horror. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.